Quando aceitou que fizessem uma simples aplicação de Botox em sua boca com a promessa de melhorar a aparência de seu lábio, a britânica Rachel Knappier, de 29 anos, jamais pensou que estaria colocando sua vida em risco. Montagem com a uma foto de Rachel após a aplicação de Botox, com lábios inchados, e outra da mulher sem os efeitos do procedimento. A foto britânica conta que acordou no meio da noite sentindo uma queimação e dor intensa nos lábios após a aplicação de Botox. Após fazer a aplicação de Botox, a mulher foi para sua casa, que fica em Leicester City, no Reino Unido, feliz com o tratamento que acabara de se submeter e ansiosa pelo resultado prometido. No entanto, no meio da noite, ela foi surpreendida ao sentir que seu lábio superior estava inchando, chegando a ficar quatro vezes maior do que o tamanho normal. O caso de Rachel ficou conhecido no ano passado, quando ela fez postagens em sua página do Facebook para alertar outras mulheres sobre o ocorrido. Nesta segunda-feira, 22, ela apareceu no programa de televisão Tiz Morning, ao lado do cirurgião plástico Tijão Ezo, quase quatro meses após a aplicação, para falar sobre os perigos do procedimento estético. De acordo com o especialista, a britânica pode se considerar sortuda por ter sobrevivido. Segundo a mulher, a aplicação aconteceu em um evento de beleza, conhecido como Festa do Botox. Lá, ela conheceu uma esteticista que chegou dizendo que iria consertar sua maior insegurança, fazendo um preenchimento labial por um dólar quatrocentos, o equivalente a pouco mais de mil e quinhentos reais. Rachel aparece com os lábios super inchados após a aplicação de Botox reprodução. Facebook arroba Rachel.knapier A aplicação de Botox foi feita em uma feira de estética, por uma profissional que prometeu consertar seus lábios. Diz Rachel Rachel, que sempre se incomodou com a simetria dos lábios, achou que seria uma boa ideia aceitar a oferta e pagou pelo serviço. Mas, quando estava dormindo, ela foi acordada por uma queimação e dor intensa no local da aplicação, o que a fez correr para o hospital. Ao se olhar no espelho, ela viu que o tamanho dos lábios estavam quatro vezes o tamanho normal, com a parte superior chegando a tocar em seu nariz. A pressão e a sensação de queimação em meus lábios eram inacreditáveis, conta ela no programa. Chegando lá, a mulher ainda teve que lidar com o descaso dos profissionais de saúde, que riram dela, como se o caso fosse muito engraçado e pouco grave. Mas o caso era sério, já que a esteticista havia perfurado uma artéria no lábio de Rachel, ocasionando uma ferida que causou um bloqueio no local. Segundo Tijão Ezo, isso poderia ter resultado na perda do lábio da mulher, ou até mesmo custado sua vida. Anteriormente, ela já tinha passado por outros procedimentos envolvendo o Botox, com uma aplicação simples em sua testa e uma pequena dose de enchimento em seu lábio superior para uniformizar um solavanco que ela teve desde que bateu o rosto contra uma porta quando era adolescente. Embora realmente planejasse fazer o preenchimento, Rachel fala que não pretendia fazer a injeção durante o evento até que a esteticista apontasse seus lábios como uma fraqueza. Ela me disse que poderia consertar. Ela me disse que tinha visto tantas garotas assim antes, conta. Eu tinha alguém dizendo que podia dar um jeito na parte do seu corpo que é sua maior insegurança, então eu não fiz mais nenhuma outra pergunta, admite. Além de ter sido influenciada pelo apelo psicológico, a quantidade de álcool ingerida pela britânica também colaborou para persuadi-la a aceitar o procedimento, contua o Tissum. Tijão Ezo afirma que, muitas vezes, esteticistas ou profissionais não médicos não sabem o que estão fazendo e que o preenchimento labial poderia bloquear a artéria e matar as células de seu corpo. Ela poderia perder tecido, do nariz, do lado do rosto e dos lábios. Ela tem muita sorte por terem identificado o erro a tempo, pois muitas vezes as pessoas têm ferimentos até o final da vida, completa. Rachel conta que sofreu de dor quando os médicos tiveram que injetar em seus lábios um agente dissolvente para reverter a situação. Três meses depois e com a boca quase de volta ao normal, ela diz que nunca mais comparecerá a um evento como aquele indica que pessoas responsáveis por fazer aplicação de Botox frequentem uma faculdade de medicina antes. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.